Fica perto... Fica perto dela... Fica perto da cara dela... Tira, tira, tira... 特 beginning,使 nets... Seится, tira... Fica perto dela... Fica com a bola... Espera... Espera a pegada com a mão agora... Segura aqui o copo... Clar în... Fica... pulou aquela aqui para para o outro né, já chuvei